Oi, tudo bem? Aqui temos uma questão de raciocínio lógico com figuras sequenciais. Questão, verifica as figuras abaixo. Temos aqui retângulos e as figuras 1, 2, 3 e 4 na sequência. E a figura número 4 a gente não sabe o que é ponto de interrogação. A próxima figura que corresponde ao número 4 é... Temos 4 opções, uma e apenas uma é correta. Bem, de antemão, como o examinador pede a fósfora segura, significa que nós temos uma sequência. E temos que descobrir a lei de formação da sequência. Em primeiro lugar, vamos verificar a figura e observar quais as semelhanças e diferenças entre elas. A primeira figura é um retângulo, a segunda também, a terceira também, então a quarta deve ser um retângulo. O retângulo é dividido em diagonais na primeira figura, também na segunda figura e também na terceira figura. Na quarta figura também deverá ser. E exatamente o que já tem aqui nessas opções. Sendo que parece que a diferença límica é o seguinte. Como as diagonais, elas formam quatro triângulos, certo? Sendo que esses dois triângulos de cima são iguais e esses dois aqui lá atrás são iguais, porque nós temos um retângulo que tem um lado, o comprimento é maior do que a altura, a largura maior do que a altura. Sendo que essa parte do desenho, nós temos uma parte preta, né, negritada, em apenas um dos triângulos, os outros três são brancos. Na segunda figura também, apenas um dos triângulos, os outros três são brancos. E na terceira figura apenas um triângulos, os três são brancos. Então, a mesma regra de formação valerá para a quarta figura. Mas, você tem que observar o seguinte. A posição da parte que está em negrito na primeira figura é diferente da segunda, que é diferente da terceira. O que seria isso? Bem, veja bem. Na primeira está aqui, na segunda está aqui, na terceira está aqui e na quarta está em uma posição que a gente vai descobrir. Observe bem. Se eu tiver aqui a figura, a figura 1, e se eu fizer aqui uma rotação, eu vou girar a figura, olha bem. Ele vem aqui para baixo. Eu estou girando no sentido dos ponteiros do relógio. Mas, observe bem se esse meu giro, ele tem um erro, porque essa parte aqui, que é essa parte da altura, é menor do que a largura. A gente teria que colocar assim. Aqui seria maior, né, no comprimento da largura e menor na altura. Mas, eu vou até mesmo esse giro aqui, para você perceber. Se eu der outro giro aqui, se eu der outro giro aqui, vai acontecer isso, né. Observe bem, na prova você não tem aqui, essa facilidade que eu estou tendo aqui, nessa parte da informática de girar. Então, você vai ter que fazer isso manualmente, não desenhando com sua mão, obviamente. Ou então, você fazendo isso, percebendo a parte espacial da figura plana e fazendo mentalmente. Perfeito? Então, o seguinte, vamos aqui pegar apenas, que estão somente, uma figura em branco. É como se eu tivesse pegado a primeira figura e tivesse deixado em branco, né. Obviamente que isso aqui, ele está preenchido assim, naquela figura. Bem, vamos pegar aqui originalmente a figura, que é melhor. Ela está aqui, certo? E eu vou colocá-la aqui, tá? Perfeito. O que é que eu faço? Olha bem. Eu vou fazer aqui um giro em relação aos ponteiros do relógio. Aquele relógio é um típico, não é um digital, né. É como se fosse alguma coisa assim. Então, a gente trabalha, ele gira assim, né, o ponteiro do relógio, né. Nesse sentido, dessa peça, certo? Então, começou bem aqui, nesse negrito. Ora, você viu que nessa primeira figura o negrito está aqui? Olha bem, é esse negrito que está aqui. Eu vou pegar e vou tirar esse negrito daqui. Eu vou deixar como se fosse assim. Aí eu pego e passo esse negrito para uma outra posição. Eu vou passar para essa, ó. Essa não, seria essa daqui. Eu vou passar para essa segunda posição aqui. Eu vou até achurar aqui, porque fica mais fácil de fazer. Eu teria que colocar o seguinte. Esse que estava aqui, ele passou para cá, né. Seria aqui. Ficaria negritado aqui, certo? Perfeito. Aí o que é que acontece? É exatamente essa figura aqui. Aí, se eu passar para a terceira figura que é esta, Este negrito aqui passa para cima. Então, ele viria para cá, ó. Ele viria para essa parte aqui. Que seria toda preenchida com negrito. E na próxima, obviamente, seria a quarta figura que é esta que eu quero descobrir. A gente tiraria dela e ficaria com o sentido dos ponteiros do relógio, que é este daqui, né. Ele viria para cima, como eu vou desenhar aqui. Então, ele ficaria aqui. Esta parte aqui toda desenhada em negrito. Qual seria a figura correta? Que é exatamente este item B de dado. Perfeito? Eu gostaria de pedir para você avaliar se gostou ou não da nossa videoaula. No joinha, caso tenha gostado. E também verificar a possibilidade de inscrição em nosso canal. Até mais.